olá gente no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que está florido aqui no meu cultivo das plantinhas e também quero mostrar pra vocês o replante da minha monstera deliciosa que eu ganhei eu coloquei no vaso de cimento ficou super bonitinho queria mostrar pra vocês mas antes de começar o vídeo quero pedir pra vocês estarem deixando o like se inscrevendo no meu canal ativando o sininho para receber novas notificações e vamos dar continuação ao vídeo bom eu não me canso de mostrar pra você gente essa barba de moisés aqui olha que fofura gente continua com as suas florações tímidas né a floração bem singela bem bonitinha e aqui ó dando um enfeite um enfeite bem bacana nesse vaso aqui que tem o flor de maio a paraguaense e esse aqui acho que é o dedinho de burro rabo de burro aliás se eu não me engano e tá aqui gente a meia sombra essa barba de moisés aqui ela não suporta o sol pleno ela fica toda seca então o cultivo dela tem que ser meia sombra mesmo gente olha o tanto de ramificações novas que soltaram muito gracinha né a gente esse aqui corrigindo é cedo trelesi trelesi acho que é assim que se pronuncia pra não falar errado tá bom então gente olha que linda florida a barba de moisés gente eu acho máximo o máximo essas floraçãozinhas pequenininhas assim muito gracinha outra que tá florida é essa daqui ó que eu esqueci o nome é um senécio ó a floração é essa aqui ó que é esse tom meio branco meio verde eu acho bem bonitinha floração desse senécio muito gracinha mesmo ele tá todo floridinho aqui e ele também gente não gosta de sol pleno tem que ser meia sombra ó pra você que tem esse senécio aqui ó tem que ser a meia sombra que ele floresce e fica uma gracinha assim ó todo floridinho tá vendo olha eu acho muito gracinha esse senécio aqui eu não sei se é o estapeliantos porque o articulatos é esse aqui ó que tem esse formato de melancia eu acho que esse aqui é o estapelianto se eu não me engano ó muito bonitinho né tô aqui caminho atrás desse cante florida também ó que bonitinha lá na outra casa o meu canteiro está repleto mas aqui eu tenho só no vasinho mesmo porque eu não tenho é canteiros nessa casa né e aí ele fica aqui nesse vasinho com as outras plantinhas que eu cultivo junto com elas tá bem bonitinho né e aí gente eu replantei meu colar de golfinhos que na verdade virou um colar de arraia né como vocês podem ver deixei aqui na sombra ó e ele tá 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 muito bem ó tá surgindo bastante brotações tá abertinho assim ó como se fosse uma raia mas eu creio que ele vai fechar pois acreditem se quiser esse é o meu colar de golfinhos que ficou horroroso todo seco né aí eu coloquei nesse vaso replantei novamente e aí vamos ver como que vai ser o desenvolvimento depois do repante né eu acho que vai dar certo aí gente a beldade que eu quero mostrar para vocês é a minha carancolata verruguenta né que estava muito feia no vaso tirei coloquei nessa floreira simples aqui ó com outras plantinhas e olha só ela emitiu esse cacho de flor é uma flor tubular ó no na coloração laranja ó bem bonita tô curtindo um pouquinho né floração para depois eu fazer muda com a haste floral né porque dizem que dá super certo então eu vou fazer o experimento também aqui em casa outra que vai florescer essa daqui ó que é a patinha ou a orelha de elefante olha só isso aqui é um cachinho de flor e está super bonitinha muito gracinha e aí eu tenho aqui a minha colher de prata que tá bem bonita tá grande né vai fazer mais ou menos dois anos que eu tenho essa colher de prata ela está delimitada assim porque está na jardineira na floreira né eu acho que por isso que ela não está crescendo tão tanto quanto eu gostaria e se cair alguma folhinha gente olha só a propagação é muito fácil estão vendo ela enraiza com muita facilidade não precisa jogar fora só que eu não entendo porque essa planta é tão cara né para as pessoas que vendem ela né eu já vi pessoas dizer que já pagou um absurdo nessa colher de prata aqui sendo que a propagação dela é muito fácil deveriam vender com um precinho mais acessível para que todos pudessem ter esse exemplar né porque se a propagação é fácil não tem o porquê vender tão cara né gente então aí eu tô aqui com algumas folhinhas brotadas aqui ó no solo e tá aqui fazer mudinha para mim doar para pessoas que não tenham né amigas que colecionam também e não tem ainda essa plantinha então vou deixar bem aqui para continuar com a sua brotação perfeita né aqui eu tenho uma mudinha de acho que é melaco ó tenho essa bonita aqui que deu a chuva de granizo aqui em São Paulo e prejudicou algumas folhinhas né mas ela tá aqui na recuperação e eu tô pretendendo mexendo nessa jardineira né trocar de substrato afofar um pouquinho a terra sei lá eu acho que eu vou ter que trocar de substrato porque eu tô achando que tá pobre substrato aqui já tem uma orelha de Shrek né tá bonitinha ela toma sol bastante solzinho e virando aqui ó eu tenho esse sedum aqui que eu acho lindo tá meio verdinho porque ele fica no lado da sombra essa plantinha aqui que é o dente de leão já floriu e ela tá ressecada assim também vou mexer tirar as folhas secas né e eu não sei se vai rebrotar novamente não sei se essa planta é anual né se for anual então já acabou o ciclo dela mas depois eu vou dar uma mexida nessa floreira aqui e organizar direitinho né então gente olha que gracinha que tá embora tem algumas plantinhas que estão ressecadas eu tô achando essa jardineira muito bonitinha e aí gente olha só aí eu replantei a minha pálida aqui ó nessa botinha achei que ficou bem bonitinha né e deixei aqui por enquanto olha essa que linda que tá também tá com essa mudinha aqui não é acho floral é muda tá linda e olha essa que linda gente eu esqueci o nome dessa planta aqui acho que é uma eufórbia é aquela que fica bem floresce com a cor bem viva no sol né florescente e pra minha surpresa olha esse rabico de macaco que eu ganhei uma mudinha da minha amiga o ano passado que eu coloquei até nesse potezinho aqui ó deixa eu tirar do sol pra vocês visualizarem melhor eu coloquei nesse potinho aqui lembra só foi um rabinho que ela me deu esse aqui ó e olha só gente três flores que me deu já não é um espetáculo gente é linda a floração desse rabo de macaco perfeita então tá aqui aí eu queria mostrar pra vocês ainda não abriram né abriram abriu essa mas essas outras aqui está por abrir ainda tô achando lindíssimo esse rabinho de macaco aí ah essas plantinhas aqui são mudinhas que eu estou fazendo deixando de enraizar pra poder vender porque eu não posso vendê-la sem raiz né e aí é isso que eu queria mostrar pra vocês a floração dessas é... beldades aqui do meu cultivo aqui eu dei uma organizada nessa minha bancada eu tenho outra colher de prata aqui ó essa aqui também eu paguei cinco reais né tá aqui tá crescendo mas por enquanto ela vai ficar no mesmo potinho que eu comprei e essa aqui também tá linda gente é da mesma espécie da outra que eu mostrei eu pretendo levar lá pro canteiro da outra casa né porque ela vai ficar grande pelo jeito vai ficar enorme aqui nessa casa tem que deixar apenas plantinhas de porte pequeno por conta do meu espaço aqui que é limitado né aí olha só meu bonitinho aqui ó que está com formato de árvore né que é o aênio né ele não tá com aquela coloração magnífica porque não tá apanhando muito sol eu vou trocar de lugar pra que ele possa apanhar sol na minha boneca eu tenho essa bonitinha aqui ó que estava cheia de florzinhas brancas ó e a coloração dela é essa mesmo tem gente que pensa que a flor tá que a planta tá morrendo mas não gente é a coloração dela que é assim mesmo tá aí passando aqui eu tenho esse bonitinho aqui ó que vai florir só que a floração vem no centro ó não sei se é prejudicial esse aqui é o é lenofilo lenofilo é apagou mas é o lenofilo olha gente que gracinha vai florescer também e tá muito linda aqui por sinal aí passando aqui sem novidades ó as outras plantinhas estão bem apanhando o solzinho da manhã eu amei adquirir gente essa plantinha aqui ó olha o tanto de flor que ela dá e a floração dela a durabilidade é excelente tá é o é a crássula oh meu deus eu estava com o nome na ponta da língua mas no momento fugiu da memória gente olha que linda eu sei que ela é magnífica gente muito gracinha e aí agora eu vou mostrar pra vocês a plantinha que eu dei um vasinho pra ela que foi a minha monstera deliciosa eu coloquei nesse vaso de cimento aqui ó que eu comprei e tá aqui gente a meia sombra tá bem bonitinha eu notei que algum bichinho comeu aqui ó mas no momento eu não consegui encontrá-lo deve ter sido alguma lagarta mas tá linda assim ó e tem que regar constantemente porque ela ama umidade né e ela gosta de sombra com claridade não tolera o sol pleno ela fica toda ressecada e aí passando aqui gente eu comprei essa arara aqui ó pra finalizar olha que linda gente essa arara eu tenho as preguiças agora encontrei a arara muito gracinha aí eu plantei uma mudinha do meu cotilé do pendens essa aqui eu já tinha eu deixei aqui pra dizer que é o filhotinho que tá nas costas da arara não sei se é arara tocando sei lá olha que gracinha gente que ficou muito fofo né então o vídeo de hoje foi só espero que vocês tenham gostado e quem gostou por favor não se esqueça de deixar o seu like é muito importante pro canal e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau